Um gramado com a qualidade mais rápida, com um jogo mais rápido, a gente sobressai mais diante dos adversários. Mas mesmo assim, com essa dificuldade, o gramado estava um pouco pesado, mas mesmo assim a gente fez um bom jogo, nivelou na equipe do Náutico na pegada, e isso foi importante para que a gente buscasse os três pontos. Everson, até que ponto essa vitória dá moral para o grupo, Everson? Muito moral, é uma vitória de equipe que vai brigar pelo acesso. Posso ter certeza que a gente vai colocar o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Everson, mais um pênalti defendido por você e a vitória do Ceará. Sim, um pênalti importante, um momento importante do jogo. Se a gente tomou o voo, a equipe do Náutico poderia crescer, a gente poderia empatar. Com o empate a gente poderia sair de dentro do G4, e lógico que empatar em casa nunca é bom. Então foi mais um pênalti importante que eu posso pegar pela equipe, para a gente continuar nesse trabalho firme e forte, com qualidade, para que a gente possa buscar o nosso acesso à Série A. Everson, agora o grupo vai passar cerca de 15 dias aí parado, Everson? Já existe o planejamento, o Marcelo chamou-se que já passou algo para vocês, vocês vão ter também uma foguinha, Everson? Então a fogu é só no final de semana, só no final de semana, depois a gente já volta durante a semana já a trabalhar, pensando na equipe do Londrina, podendo recuperar jogadores que estão no DM, podendo também a gente poder qualificar mais ainda o nosso trabalho, para que a gente possa melhorar ainda mais dentro da competição e buscar o nosso acesso. O seu ponto de vista dessa parada é legal? Sim, sim, porque a gente tem um grupo qualificado, tem um treinador e um pessoal de suporte de muita qualidade, hoje o Ceará, não só o professor Chamussa, mas a comissão dele, o pessoal de suporte, é um pessoal qualificado no trabalho, então posso ter certeza que a gente vai trabalhar muito, e esse trabalho vai surgir efeito para que a gente possa buscar o nosso acesso. Hoje o Ceará trabalha muito, passaram para você, como era que o Gilmar batia a penalidade? Sim, o Tafarel, carinhosamente chamado pela gente, Everaldo, hoje por volta das duas horas da tarde eu estava dormindo, ele já tinha mandado para mim no aplicativo, no WhatsApp, a gente já tem essa modernidade, ele acabou mandando para mim os prováveis batedores de pênalti do Norte, que tinha o Giovani, mas tinha uma batida só dele, muito parecida com a de hoje, foi contra a equipe do Guarani, onde ele fez esse mesmo ritual de batida e acabou batendo no mesmo canto, mas era só uma batida, então eu procurei estar calmo, procurei estar concentrado, para que no momento certo eu pudesse sair e telegrafar o canto que ele fosse, ganhar o canto, foi uma batida difícil ainda que a bola estava passando por baixo do meu corpo, mas mesmo assim pude fazer a defesa e ajudar a nossa equipe. De onde você encontrou força para ser tão rápido para levantar? Porque o cara está correndo em direção à bola, e tu não, tu tens que levantar e perceber onde a bola está para poder ir, para você seria mais difícil do que para o batedor, porque ele está correndo ao encontro, como é que você conseguiu? Eu sempre brinco com os meus amigos, o Fernando Henrique até brinca comigo também, fala que eu sou... Eu brinco com o pessoal até durante o treinamento, que às vezes algum lance ou outro, eu pego uma bola, sou rápido, não rebota, os caras falam, pô, ele é muito rápido. Aí eu até brinco, eu falo, vocês podem falar que eu não tenho técnica, vocês podem falar que um monte de coisa, que eu rebato a bola, mas se falar que eu sou lento, eu vou pegar um seio de porrada, então é uma coisa que eu cobro muito de mim, eu sou um cara que, graças a Deus, não tem problema com peso, não tem problema com percentual de gordura, sou um cara que gosta de trabalhar muito, Então, eu sei que uma das minhas virtudes é a velocidade, então eu procuro sempre trabalhar esse trabalho de velocidade, sempre procuro, antes dos treinos, fazer trabalho na academia com o professor Eduardo, que suporte para a gente, sempre fazer um trabalho de velocidade e reação comigo, depois o Tafarel acaba complementando dentro do campo, então é uma coisa que eu levo muito comigo essa velocidade, sempre poder estar bem fisicamente, para que se eu não chegar na técnica, pelo menos minha velocidade pode chegar na bola e acabar evitando o gol. Obrigado.